Oiê, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo e dessa vez o vídeo é fazendo títulos temáticos. E o título temático da vez é sobre o Natal. Então, são várias ideias pra vocês fazerem aí no caderno, planner, agenda, bullet journal de vocês, enfim, onde vocês quiserem, em cartazes, até mesmo em cartãozinho pra Natal. Então, vai ficar bem legal. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, deixar o seu comentário de qual vai ser o seu título favorito e de qual foi, né, no final do vídeo. E também curtir, que isso me ajuda muito. Vai ter foto lá no meu Instagram, olho mágico studs, de todas as ideias do título. Então, se vocês quiserem ver a foto com detalhes mais de pertinho, corre lá no meu Instagram. Coloquei um adesivinho aí de uma plantinha, uma adesivinha da loja gravitando. Vou deixar o link na descrição. E bora começar. O primeiro título, eu tirei a ideia de uma bengalinha de Natal. Aquela bengalinha que são docinhos, sabe? Que ela é toda listradinha, vermelha e branca. Então, eu fiz a bengala, usei várias canetas. Na verdade, assim, são várias canetas, mas são canetas que eu sempre uso. Então, vocês já conhecem aqui do canal, que é o Nipim, Estabilo e a canetinha da Crayola. No final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês os materiais que eu utilizei. E eu fiz bem à mão mesmo, uma coisa bem básica. Eu uso o lápis pra fazer o contorno, digamos assim, não contorno, o rascunho, né? Melhor falando, o rascunho do desenho e da escrita. E o lápis é o lápis da Stedler. É um lápis bem bom, gosto bastante. E ele tem uma pega bem gostosinha de fazer, porque encaixa no dedo. Então, não dá cavo, não dá nada. É um lápis que eu gosto bastante. Bom, a segunda ideia de título foi a ideia da folha. Tem essas folhas bem temáticas de Natal, né? Então, eu peguei e fiz o desenho dela. Usei a cerejinha, que eu nem sei se é cereja, mas eu sempre falei cereja, então vai ficar como cereja mesmo. E eu usei a Estabilo também, usei o Nipim novamente. E basicamente isso, a Estabilo eu usei da ponta mais grossinha e duas cores. Primeiro, eu usei uma cor mais escura, bem em volta do traço preto, né? Da parte de dentro. E depois um verde mais neon, mais claro, é pra pintar. Por quê? Porque assim, daria uma impressão de sombra. Então, eu gostei bastante desse estilo também. É um estilo mais elaboradinho, então não fica tão bom, porque eu não sou muito fã de desenho, né? Não que eu não seja muito fã, é porque eu não manjo muito mesmo. Mas é só fazer com calma e fazer com lápis primeiro que dá certo. Bom, gente, então foi isso. Eu usei a marca-texto da Estabilo, você pode usar canetinha, você pode usar a marca-texto, enfim, o que você quiser. E pra terceira ideia de título, eu resolvi fazer uma bolinha de Natal, uma bolinha de árvore de Natal. E eu usei o lado de dentro, de um mosh tape, pra fazer o círculo bem certinho. Resolvi fazer na cor temática verde-vermelho, que é a cor que mais lembra o Natal, né? Então, eu peguei e usei também Estabilo de ponta mais grossinha. E, gente, eu acho que fica super simples você fazer a bolinha de Natal, dá pra fazer várias, sabe? Quero fazer alguns cartõezinhos de Natal e vou trazer aqui pro canal, se vocês quiserem a ideia. Então, se quiserem, curte muito aí o vídeo. Porque é super simples fazer e às vezes a gente acha que é impossível. Mas não é, sério, dá pra facilitar muito. Tipo, usando o lado de dentro da washi tape. Tem vários truquezinhos aí pra fazer. Bom, e ficou assim, né? Daí a última ideia, a última não, a penúltima ideia, eu peguei e fiz como se fosse um alambrado. Não seria um alambrado, seria tipo um tetinho pra segurar as bolinhas de Natal que vão ficar caídas. E o título vai ser escrito no meio. Eu achei que esse foi o meu favorito, sabe? Ficou muito bonitinho. Só que as bolinhas eu pintei de umas coisas que eu não gostei muito. Vocês vão ver aí depois. É, então eu fiz a parte de cima do teto. E fiz a bolinha caindo. Essas bolinhas eu fiz a mão livre mesmo, porque elas são menorzinhas. Então é mais fácil de fazer. Mas aí vai de vocês. E eu fiz a linha pra deixar o título bem retinho. E a canetinha que eu usei também foi a da Crayola. Muito simples, muito fácil. Vou deixar um link pra vocês comprarem essa canetinha na descrição. Caso vocês queiram também. E eu usei a marca-texto da Estabilo pra pintar. Mas as cores não combinaram muito, gente. Essa parte eu não curti muito. E o de preto eu usei a caneta Brush da Unipin. Que ela é uma caneta bem boa. Só que depois que ela seca ela não fica tão preta. A da Crayola fica mais preta. Eu podia ter usado ela, que eu acho que ficaria um pouco melhor. Mas eu gostei mesmo assim. E ficou super, super fofo. Agora sim a gente vai pra última ideia de título. Que é a ideia meio que arco-íris. Que eu misturei o verde com o laranja pastel das canetinhas da Faber-Castell. E ficou assim, gente. Vocês podem misturar as cores que vocês quiserem. Eu acho que se misturar um vermelho vivo com um verde vivo também vai ficar muito legal. E vai lembrar mais o Natal ainda. Mas eu resolvi fazer nas cores de um tom pastel. Porque tá bem famoso, tá bem na moda. E depois eu fiz um contorno em volta de preto. E usei a canetinha cinza pra fazer um sombreado. Eu acho que fica super legal também. E eu usei a ponta da canetinha cinza da Zebra Mildliner, os marca-textos. Então esse marca-texto da Mildliner tem duas pontas. Uma de canetinha e outra de marca-texto. Daí eu peguei a de marca-texto e deixei de lado. E usei a de canetinha então. Mas a Estabilo também tem canetinha cinza. A Faber-Castell tem canetinha cinza. Não precisa ser nenhuma marca importada. Mas eu resolvi usar ele porque é o tom de cinza que eu acho que fica mais bonito, sabe? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das ideias. E agora eu vou mostrar todos os materiais pra vocês. Beleza, pessoal. Deixa eu começar mostrando. Eu usei essas canetinhas aqui, ó. De ponta mais grossinha. Esqueci de pegar até a preta. Aqui, ó. Foi a que eu mais usei e eu esqueci de pegar. Mas elas são as Estabilos Pen 68. Elas tem a ponta tipo de canetinha, tá vendo? Ó. Sujei todo o meu dedo, mas tudo bem. Ela é uma ponta mais grossinha. Tipo um ponto zero. E eu usei ela pra fazer os traços. Olha, ela é preta mesmo. Bem pretinha, tá vendo? Então eu gosto bastante de usar ela. Mas existem várias cores, gente. Eu usei esse verde também e esse daqui. E eu acho que foram essas cores que eu usei aí no vídeo. Deixa eu mostrar esse verde pra vocês. Eu gosto muito dele. E ele me lembra super o Natal. O verdinho do Natal, sabe? Então eu gosto bastante, olha. Daí tem várias cores. São canetas que duram muito. Então podem ser um pouquinho mais caras. Mas acabam que valem a pena. Pelo tanto que duram, sabe? Então essa foi uma das que eu usei. Outro modelo de caneta que eu usei foram essas daqui. Elas são da Uniball. E são da coleção Unipin Fine Line. Elas são canetas nanquinha. Então são descartáveis. Quer dizer, não é porque é nanquinha que é descartável. Mas esse modelo é descartável. Ela não recarrega. E eu usei a 005. Pra fazer os detalhes da folha, sabe? Olha, bem, bem fininha. E a brush que eu usei aquela hora pra pintar o teto do... Daquele suporte pras bolinhas de Natal foi também da Unipin. Que é essa daqui, ó. Ela tem a ponta pincel bem pequenininha, tá vendo? É bem pequenininha mesmo. E eu usei pra pintar. Porque a gente desce ela assim, ó. Apoia ela. E ela fica boa pra pintar. Eu gosto bastante. Mas tá vendo? Ela não é tão preta quanto a caneta mesmo da Unipin. A brush, ela é um meio que acinzentado. Então acaba que eu não curto tanto. Mas por ela ser a ponta bem fininha, eu gosto horrores. Então é uma relação de amor e ódio, sabe? Mas real, gente. É isso mesmo. Então essa foi outra caneta que eu usei. Pra fazer o falso brush lettering, eu usei essas daqui da Crayola. A Super Tips. Que foi a Notria Papete R que me enviou há um tempo atrás. E elas tem essa pontinha aqui. Gente, tá tudo suja a ponta. Mas eu não sei o que eu faço. Porque nem é culpa minha. Eu só fecho ela e ela parece que vaza a tinta. Mas elas são muito boas. E ela é bem pretinha, tá vendo? Eu gosto mais dela do que da Faber-Castell. Porque ela é bem pretinha. Só que a da Faber-Castell acaba que é mais barata. É mais acessível. Eu acho que é mais fácil. Então eu uso bastante a da Faber. Mas essa aqui ela é bem boa. E eu gosto muito. Eu usei ela pra fazer então os falsos brush. Foram elas então. Quem quiser, tira um print aí. E pra fazer esse título, eu usei as canetinhas da Faber-Castell. Que são essas. Elas tem duas pontas. Então se você compra o kit de 12 canetinhas, vem 24 cores. E se você compra o kit de... Eita, buguei. E se você compra o 20... Buguei de novo. Se você compra o kit de 24 canetinhas, vem 48 cores. Eu tenho o kit maior, mas é porque eu uso muito. Não que tenha necessidade, mas enfim. E elas tem a mesma ponta da Crayola. Só que essas são bem mais acessíveis. Bem mais baratas. Elas encontram mais fácil. Então eu amo muito, muito elas mesmo. São meus xodózinhos. Eu... Ah! Eu buguei de novo. Enfim, gente. Eu amo elas. São uma das coisas que eu não vivo sem de papelaria. Tá vendo esse cinza aqui, ó? Usei esse marca-texto que eu falei pra vocês. Que é o da Mildliner. De um lado ele tem a ponta assim. Que é de marca-texto mesmo. Tá vendo? É normalzinha. E do outro ele tem a ponta parecida que é a da Estabilo. Essa Estabilo aqui que eu mostrei pra vocês. Ó, que tem a ponta mais grossinha. Tá vendo? Então tem a ponta muito parecida com ela. E quase derrubei marca-texto, inclusive. E então eu usei esse lado da ponta pra ir fazendo aqui o sombreado. É isso, gente. Que eu usei nele. Eu gosto muito. Eu tenho umas 15 cores desse marca-texto. Eles vendem em packzinho. E eu amo. São meus marca-textos favoritos. Foram, né? Os meus marca-textos favoritos de 2019. Agora eu não tô usando muito. Mas continua sendo. Vamos ver o que acontece em 2019. Eu tinha falado em 2019 e antes era em 2018. Vocês entenderam, né? O adesivo que eu usei tá até faltando aqui o espaço. Foi dessa cartela aqui. Que é da loja Gravitando. Olha essa frase, gente. 2019. Não me faça passar vergonha. Adorei. E ele é lindo. Olha isso. De verdade. Tô adorando ele. E quero muito, muito usar. Então, é lá da Gravitando. Eu não usei, mas vocês podem usar a washtapes. Tem vários modelinhos de Natal na loja Gravitando e em outras lojas também. Olha essa que coisa mais fofa. Eu amo, gente. É uma ideia. Eu não usei nesse post, mas terão outros que irei usar. Então, corre lá pro meu Instagram pra você curtir. O vídeo foi esse. Beijão, até a próxima e tchauzinho.